Olá, estudantes do quarto ano, como você está? Eu estou bem, e você? Eu espero que você esteja bem também. Estudantes, vamos corrigir as atividades da semana passada? Nós tínhamos várias atividades, vamos começar pela página 46, vamos lá. Tinha uma questão, activity number 2, listen and say the missing word, waterfall. Para quem não tinha feito, corrigir, waterfall. Aqui vocês tinham que circular a preposição, a correct preposition. There's a crocodile in the river, number one. Number two, it's in front of, under the bridge. Number three, it's next to you. Number four, there's a snake behind to you. Number five, there's a bird in front of me. Ok? Vamos para o workbook. Page 122 e 123. Activities one, two, three and four. 122 primeiro. Vocês tinham que escrever as palavras, olhando as figuras relacionadas a rainforest. Number one, mountain. Number two, river. Number three, waterfall. Number four, rainforest. Number six, bridge. Number five, bridge. Number six, valley. Aqui vocês tinham que reescrever as frases com as palavras que tinha aqui. Number one já estava respondida. Vamos para a number two. Number two ficou assim. I'm climbing a mountain. Number three, I'm walking on a bridge. Number four, I'm walking in a valley. Na página 103, activity three, read, look, and circle. Vocês tinham que observar as pictures, os animals, as positions, para usar as prepositions. Vamos lá, então. Number one, the monkey is in the tree. Number two, the snake is in front of the tree. Number three, the frog is next to the tree. Four, the giraffe is behind the tree. Activity number four, look and write. Use the words in the box. Vocês tinham que usar as prepositions do box, observando a picture. Vamos lá. Number one, já estava respondida. There is a cat in front of TV. Agora vamos para a number two. Number two, there is a soccer ball under the table. Number three, there are skis next to the sofa. Number four, there is a crocodile behind the sofa. And number five, there is a hat on the chair. Podem observar, on the chair. Voltamos para o book, para a four activities this week. Page 48, nós temos uma song. Nós vamos aprender new words, palavras novas. Vamos ouvir, depois a teacher explica, interpreta, ajuda vocês a interpretarem a song. Vamos ouvir ela. Vê a teixe. Pivot E6, listen and sing. Vamos ouvir ela. Vamos ouvir ela. Vamos ouvir ela. Vamos ouvir ela. O refrão diz assim. Animals live all around us. Os animais devem falar o redor de nós. All around you and me. Animals live in the forest The mountains and the sea Nas montanhas e no mar Sea is mar Monkeys This is a monkey Monkeys live in the forest Na floresta And they can swim in the trees O swim é o balanço Ele pode se balançar nas árvores They have long arms Arms Long And curly tails Curly tails é a cauda Encaracolada Curly tails And they can swim in the trees Ele pode se balançar nas árvores Eagles Eagles são as águias Live in the mountains And they can fly in the sky Elas podem voar no céu They have sharp clowns Sharp clowns Então as garrafas são afiadas Sharp clowns And silent wings Silent wings é no sentido de que as asas delas são silenciosas And they can fly in the sea And they can fly in the sea E elas podem voar no céu Whales Whales This is whales Live in the sea And they can swim and sing Elas podem nadar e cantar Elas cantam They have strong tails Strong tails São caudas fortes No sentido de Elas têm força Nas tails delas And tiny eyes Tiny eyes São eyes Minúsculos Muito pequenos Relacionados ao tamanho delas And they can swim and sing Elas podem nadar e cantar É isso que fala essa song Vocês podem praticar A leitura dela Podem ler várias vezes Ouvir o áudio da song Tentar cantar E praticar essas palavras novas Vamos lá Silent wings Curly tails Strong tails Tiny eyes They have Elas têm então Curly strong tails Silent wings Tiny eyes Relacionados às whales Look and active Seek as skin answers They have curly tails Monkeys Ok? Então é só praticar isso aqui Essa atividade é uma prática Desse texto Vocês podem ler várias vezes E fixar esse vocabulário Nessa página Na página 49 A teacher vai ler um texto E depois a gente vai responder Algumas questões relacionadas a ele Prestem atenção Enquanto a teacher lê aqui Vocês acompanhem em seus books Victoria's Falls Victoria Falls Today I'm at Victoria Falls There are a lot of big waterfalls here They are on the Zambese River It's cool There are elephants Giraffes Monks Crocodiles Epois Ipois Ipois É short For hippopotamus Do you know that hippopotamus means river horse? Look! You can see a hippo in the river Ipois are very big and strong They have big jaws With a lot of big Sharp teeth They have sharp legs And big feet They can swim They move their feet On the river bed Like ballad dancer And walk in the water Então, esse texto aqui Students Eu quero que vocês interpretem Ah, teacher Eu não sei alguma palavra Vocês vão pesquisar Vão descobrir o que é Entender o que esse texto significa Que a maioria das palavras Vocês já conhecem E praticar a leitura dele Ok? Praticar a leitura Depois que vocês fizeram Essa interpretação Vocês vão responder Essa questão aqui Listen and answer True or false Vocês vão ouvir Number nine A teacher vai colocar Algumas frases E vocês vão responder Se elas estão de acordo Com esse texto Ok? Vamos lá Vamos ouvir Number one Page 49 Activity nine Listen and answer True or false One Victoria Falls Is a small waterfall Victoria Falls Is a small waterfall Waterfall Victoria Falls Ela é uma Ela diz assim Victoria Falls Is a small waterfall Victoria Falls É uma pequena cachoeira Verdadeira ou falso? True or false? Observem O texto começa falando Victoria Falls Today Hoje I'm at Victoria Falls Eu estou na Victoria Falls É um lugar There are There are A lot of Big waterfalls Here Waterfalls Here É uma cachoeira Mas aqui Ela diz aqui Existem a lot of Muitas cachoeiras Grandes Então aqui Está falando Victoria Falls Is a small waterfall Uma pequena cachoeira True or false? Podem escrever aqui Número 2 A lot of animals live next to the waterfalls Muitos animais vivem próximos às waterfalls As cachoeiras True or false? Vocês colocam Aqui está bem descrito Existem ou não muitos animais Próximos a essas waterfalls Vamos lá Segunda A terceira Agora Hippos Have big jaws Hippos Four Hippos have big jaws Aqui está falando Alguma coisa sobre isso Jaws Big jaws Número 4 Hippos have long legs Hippos have long legs Five Hippos can swim Hippos can swim True or false? Vocês vão responder aqui Aqui tem um jogo Vocês podem ir lá na página 83 Recortar os mini cards E praticar essas estruturas Por exemplo The eagle is next to the rainforest Daí vocês podem praticar relacionado a essa estrutura Vocês vão virar a card e brincar com esse jogo No workbook nós temos atividades na página 124 As 5 e as 6 A TG vai explicar 5 e 6 Página 124 Find and write the words Observe que tem o nome desses animals Está com as letras misturadas Bagunçadas Vocês tem que organizar as letras E escrever os nomes em baixo Bem fácil Number 6 Read and complete Vocês tem Words strong Eyes, tails, wings Arms e sharp Vocês vão ler os textinhos E completar com essas palavras Ok? Seria isso, students? Essa semana nós não vamos ter a nossa live A teacher vai estar em curso Nós vamos ter um material novo de inglês Daí eu vou estar em curso Daí, portanto, na parte da manhã A gente não vai ter a live Qualquer dúvida pode me chamar Que eu ajudo vocês Ok, students? See you soon Bye, bye